Ele é um bom, é um bom, é um bom Ele é um bom, é um bom, é um bom Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa Pertence aos desmais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa Pertence aos desmais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço um comentário em geral Ele é um bom, é um bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez mais Ele é um bom, é um bom, é um bom Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos mesmas Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário geral, ele é o bom, é o bom demais Que muitas garotas, para mim é bom, eu sou o dono entre os mesmas Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Se você, meu bem, prestar atenção Verá que às vezes não há no mundo ninguém Só eu e você Sabe por quê? Se quiser saber É só escutar Dizer o quanto lhe adoro E que só me interessa você Assim você e eu vamos sentir Como é melhor amar sem pensar Em nos separar Então verá que vou lhe dar Do que eu tiver de bom em mim Só porque adoro você Se você, meu bem, prestar atenção Verá que às vezes não há no mundo ninguém Só eu e você Assim você e eu vamos sentir Como é melhor amar sem pensar Em nos separar Então verá que vou lhe dar O que eu tiver de bom em mim Só porque adoro você Se você, meu bem, prestar atenção Verá que às vezes não há no mundo ninguém Só eu e você Só eu e você Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca, jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém Na multidão Que vale adorar Com devoção Há um alguém Alguém Na solidão Que vale entregar com amor O seu coração Se a vida tem sido mal pra você E o destino ingrato lhe faz padecer Não chore Não chore nunca mais Não chore nunca mais Você vai ser feliz Ouça com atenção Esses versos que eu fiz Há um alguém Na multidão Que vale adorar Que vale adorar Com devoção Com devoção A um alguém Na solidão Que vale entregar com amor O seu coração Há um alguém Na multidão Que vai adorar Com devoção Há um alguém Na solidão Que vai entregar com amor O seu coração Que vai entregar com amor O seu coração Que vai entregar com amor Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Din, din, din Raio de lua Din, din, din Baixando bem ao mundo Oh, luar Oh, grande da lua Vem Entrei na rua A busca cento e vinte por hora Montei a turma toda Do passeio pra fora Esculpa em duas rodas Sem usar a buzina Parei a quatro dedos da vitrina Rai, rai, Tony Rai, rai, Alfredo Quem é da nossa gangue Não tem medo Rai, rai, Tony Rai, rai, Alfredo Quem é da nossa gangue Não tem medo Meu carro não tem breque Não tem buzão Não tem buzina Tem três carburadores Todos preto envenenados Só para na subida Quando acaba a gasolina Só passa se tiver sinal fechado Tremendão Rai, rai, Tony Rai, rai, Alfredo Quem é da nossa gangue Não tem medo Rai, rai, Tony Rai, rai, Alfredo Quem é da nossa gangue Não tem medo 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 Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Tão pobrezinha Ela mora Em um barracão E todo mundo quer Magoar seu coração A mim não interessa Que sejam seus pais Porque pobre menina Porque pobre menina Eu te quero demais Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Vivo mal vestida Em seu bairro Em seu bairro A vagar Em toda a sua vida Só tem feito chorar Como num conto de fada Nós vamos casar Então toda a sua vida Então toda a sua vida Em toda a sua vida Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina 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 Um café Um café Tem forma de guri E depois da aula Na bola era o tal Quebrar as vidraças Pra ele era normal Mas um belo dia Por perder um gol Botou fogo na casa E depois derrubou Aos 18 anos resolveu namorar Pois seu coração queria se apaixonar Um lindo brotinho ele conquistou Mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou Eu conheci um capeta em fama de guri Depois disso tudo conseguiu se casar Do seu casamento não quero lembrar Saiu da igreja de short e blusão Dizendo a todo mundo que era filho de Adão Mas conheci um capeta em fama de guri Conheci um capeta em fama de guri Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem pode vir que eu estou perdendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem pode vir que eu estou perdendo Pode vir que eu estou perdendo Pode tirar do seu time de campo O meu coração é do meu coração é do tamanho de um trem De que vai o céu azul e o sol Sempre a brilhar Se você não vem E eu estou a lhe esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha Boa vida de playboy Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Que a sua criança E que tudo mais vá pro inferno Que o seu coração É só quero que eu ande E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Te aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando pois não é Um dia sentirá Que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda ternura E todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida A minha vida Quero lhe entregar Em cada beijo Certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora E agora que está perto O dia de você chegar O que há de bom Vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Vejam só que coisa engraçada A vida tem pra nos dar Vou pedir que prestem atenção Na história que vou contar Outro dia via pela rua Quase morri de rir Pois um cara que passou por mim Chorava fazendo assim A... 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 É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro caso assim Chorar como ele faz Outro dia vinha pela rua Quase morri de rir Pois o cara que passou por mim Chorava fazendo assim Ha 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 É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro caso assim Chorar como ele faz Ha 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 É, é, é Ha 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 Hop, hop, hey Ha 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 Sei que se esperava Mais um pouquinho Meu amor e meu carinho A você voltar Sem me arrepender Demorei mais Encontrei você E é sincera E agora já não quero mais Nesta longa espera Porque Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o Dijolinho Que faltava na minha construção Mas você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o Dijolinho Que faltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade Ihhh 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 Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado Vai chegando ao fim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Sei que você não é bobo Porém seu reinado Vai chegando ao fim Tchau 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 Hoje você não está boazinha pra mim, pra mim, pra mim Hoje você está falando até demais, demais, demais Não suporto ver você assim Prefiro ir embora do que ter você, meu bem, juntinho de mim Hoje você não está boazinha pra mim, pra mim, pra mim Hoje você está falando até demais, demais, demais Não suporto ver você assim Prefiro ir embora do que ter você, meu bem, juntinho de mim Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha, vá dormir Que é melhor, meu bem Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha, vá dormir Que é melhor, meu bem Vá porque você consegue te ver, meu bem, juntinho de mim Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir Que é melhor, meu bem Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir Que é melhor, meu bem Que é melhor, meu bem Que é melhor, meu bem Meu bem